Uma bela estreia nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Os nossos atletas chegaram às finais no Complexo Miéssimo da Silva em três categorias diferentes. O resultado, três medalhas, duas de ouro e uma de prata. Juarez dos Santos, aqui ao nosso lado, trouxe a primeira medalha de ouro na categoria acima dos 80 quilos. Como é que foi essa sensação de estrear com o pé direito dos Jogos Pan-Americanos e trazendo já uma medalha de ouro? A sensação foi grande, né, eu dentro de casa. É a oportunidade dos meus parentes, deles, amigos, as pessoas que me apoiam. Karatê brasileiro é isso aí, é essa força que vocês puderam ver. Três medalhas no primeiro dia, é show de bola. Essa medalha aqui, medalha de ouro, então vai para um lugar especial. Isso aqui vai para um lugar especial, já está, já está, tem um lugar separado para ela já. Vai ficar bem guardada, você não vai esquecer nunca. Não, essa aí não tem como esquecer não, bem guardada, é um divisor de águas no Karatê, na minha vida. É exemplo de vida para muitas pessoas, muitos jovens na minha comunidade, onde eu moro em Nova Campina, em Caxias. Então, assim, é maravilhoso. Você não tem como descrever isso. Não saia daí, fique de olho.